Polícia 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 o local, estourado a porta tudo indica que foi por aqui, né você que tem uma certa experiência com o setor de segurança, pode falar pra gente sim, foi aí, era uma antiga agência do povo, né, banco do povo que foi fechado e eles vieram por aí, tiveram acesso onde que explodiram em cima, né, caixa principal inclusive essa agência também acabou sendo fechada por um assalto mesmo, né? Positivo foi fechado essa agência, não tinha segurança nenhuma muito obrigado pelo seu depoimento, Carla Rúmel e também tem um rapaz também aqui que ele ouviu o estrodo, eu não vou falar o nome dele também, não vou dizer onde ele trabalha mas como é que foi o barulho, era mais ou menos três e meia da madrugada, eu sei que você trabalha por aqui a situação foi feia? Foi sim, cara eram as quatro horas da manhã, era bem as quatro horas da manhã eu escutei uma explosão muito forte, o prédio que eu tava ali se mexeu todo, cara, se mexeu todo, chão foi um grande barulho mesmo, foi muito alto o negócio Ok estamos aqui com o Capitão Araújo Capitão Araújo da Defesa, você viu por gentileza? estamos ao vivo no Jornal da Manhã na Rádio Fé, o senhor Jovem Pan, estamos ao vivo por gentileza, o senhor pode adiantar sobre o resultado dessa explosão, bom dia estamos ao vivo na Pan Bom dia, Wilson, bom dia a todos, Luiz da Pan No primeiro momento, assim, do que foi observado pela Defesa Civil embora aqui no visual apresenta o prédio aqui uma grande distrição, né mas essa distrição, ela se limita a parte de gesso a parte de graçada, né a parte estrutural do banco ela tá íntegra então, a questão se houve, se concluíram ou não a tentativa de roubo de fur, de explosão se o roubo conseguiu ou não ser efetivado no primeiro momento, há indícios que isso não ocorreu restou umas demais investigações, né pra ver, se contabilizar exatamente se tentando documentar ou se houve algum prejuízo pra isso ou não no que canja a Defesa Civil numa análise judicial que nós acabamos de fazer aqui, o prédio tá íntegro a parte estrutural dele não corre nenhum risco de desmoronamento nem o banco nem mesmo o outro imóvel por onde os indivíduos provavelmente tentaram fazer a ação Não há registro de nenhuma vítima? Não não temos vítimas, né nem desabriguados aqui no local Ainda bem A residência, o imóvel ao lado ele estava vazio ele tá vazio e desocupado ele tá ali pra ser vendido ou alugado Só mais uma pergunta Existe uma informação na história oficial que um alto valor tem sido levado mas isso não se confirma só apenas comentários Não se confirma porque a parte dos caixas eletrônicos estão íntegres e onde funciona onde está inflado o caixa o arco do banco também está fechado Muito bem Agora a perícia ainda não chegou, né A perícia já fez o trabalho Ah, já veio A informação que eu tinha agora há pouco não tinha chegado E quais foram as informações que a perícia passou para a senhora? Não, eu não tenho Eu não tenho essa informação Só tenho informação que a perícia já liberou o local pra agência e pra outra edificação tomar as providências pra reconstrução e pra readequação dos créditos Muito obrigado Capitão Araújo da JAPS Você viu? Passando suas informações para o Jornal do Manhã da Rádio Ascensor Jovem Panels Nós vamos continuar aqui e provavelmente às 20h30 da manhã eu passo mais informações aqui direto pro local onde aconteceu essa explosão no Banco do Brasil aqui no centro da Rua Trás com a Avenida Trás E você também pode acessar o...